Sejam muito bem-vindos à plataforma digital do Instagram, onde você nos encontra por arroba rogeriofaraacidadania. Não apenas isso, mas também pode entrar em contato conosco, enviar, por exemplo, a sua dúvida para aqueles momentos de interatividade no quadro É Seu Direito, onde tentamos responder a sua pergunta. Mas também sua opinião e comentários serão sempre muito bem-vindos e valiosos para nós, da mesma forma. Você não é todo mundo. Quem de nós nunca ouviu essa frase, principalmente das nossas mamães, né mãe? Quando nós queríamos alguma coisa e falávamos assim, mas todo mundo tem, mas todo mundo vai, mas todo mundo faz. E a mamãe, com carinho, às vezes meio irritada, respondia, você não é todo mundo. E desta frase tiramos aqui um tema para poder refletir com vocês aí do outro lado, esse paradoxo, onde as pessoas, principalmente na atualidade, tentam provar a si próprias e aos demais, que não se submetem a correntes, a tendências, a modinhas. Estão acima disso. Fazem seu próprio caminho. Não são todo mundo. ao mesmo tempo em que tentam fazer parte de grupos, ao mesmo tempo, principalmente nas redes sociais, tentam cada vez mais padronizar o comportamento. Quase todo mundo fazendo quase a mesma coisa. Como se fosse obrigatório, diria até, que aquele comportamento fosse daquela forma para demonstrar a felicidade aparente aos demais. Sextou? Termo clássico das sextas-feiras, onde todos aparecem com seus sorrisos abertos, maiormente curtindo aqui e ali, acolá, uns points aí da moçada da moçada, digamos dessa forma, bebendo alguns, outros, desfrutando de uma iguaria, de uma comida, até de um churrasco, quem sabe? Enfim, me parece até contraditório. Não sei. Até a sua opinião será muito interessante para poder balizar se é uma visão muito crítica ou se, de fato, você não é todo mundo, não vale tanto assim. Porque se cada um de nós tem os seus gostos, tem as suas preferências, tem ali as coisas que mais aprecia, por que ser tão igual? Por que muitas vezes não seja interessante mostrar que a sua vontade, o seu hobby, o seu passatempo não é parecido com os demais? Essa padronização me parece até muito parecido com o mercado automobilístico, mas fará o que tem a ver o mercado automobilístico com o tema do vídeo hoje? Porque antigamente, isso, os mais experientes como eu, vamos lembrar, você reconhecer a diferença nos modelos, o Fusca, a Brasília, o Opala, o Corsair, tinham modelos próprios, desenhos próprios, o Maverick, desenhos próprios, você reconhecia de longe o modelo. E hoje me parece tudo tão parecido, tão igual que é difícil você distinguir até a montadora, se é esta ou aquela. Enfim, essa padronização da felicidade, da alegria, do bem-estar, me parece que está passando até de um degrau acima naquele costumeiro parecer bem para não distoar de ninguém. Parecer estar bem para não distoar de ninguém. Pode ser uma visão um pouco crítica, mas você não é todo mundo, já diria mamãe nesse momento. Com essa frase nós encerramos e desejamos um grande abraço a você e até a próxima.